Boa noite, Nelson. É uma satisfação sempre ter você aqui, Haroldo, participando dos nossos trabalhos da subsessão, trazendo esse assunto que é crédito, é a primeira vez na história da subsessão, temos uma comissão temática que trata desse assunto, então, de fato, para nós é uma honra tê-lo como coordenador da comissão, agradeço a você, na pessoa de toda a diretoria, em nome da presidente Lisandra, e sem mais delongas, eu passo para você a palavra para apresentar o nosso palestrante de hoje, que a gente estava conversando aqui antes do início, e acho que vai ter muita coisa interessante para trazer para a gente hoje, então é uma satisfação, então está contigo a palavra, Haroldo. Sem dúvida. Alexandre, imagina de longe, a satisfação é minha de integrar, de estar agora nessa gestão, coordenando essa comissão, é um grande privilégio, e poder contribuir com isso realmente é bastante satisfatório. O Nelson hoje, além de tudo, gente, eu só pediria para, por favor, quem não estiver falando agora, só fechar o microfone rapidamente, porque a gente está com interferência no barulho e tal, tá. E o Nelson, além de tudo, é um grande amigo que a profissão me presenteou, né, às vezes a gente tem esse privilégio, a gente está também aqui com o Josué também, que é um expert em segurança também, tem o grande honro e o privilégio de estar aqui com a gente hoje também, e, como disse, o Nelson é um grande presente aí que a profissão me outorgou. E para falar agora sobre esse assunto, de longe, assim, não me ocorreu nenhuma pessoa melhor para falar sobre o assunto de reabertura de shopping centers, é algo que está realmente surgindo demais no imaginário de lojistas, do comércio de uma forma geral, mas do shopping center também é um assunto que sempre está permeando, o pessoal me pergunta bastante, eu falei, eu preciso realmente trazer esse assunto de uma forma mais coletiva, porque a gente aborda, de uma vez só, David também, que é do segmento de shopping center também, tive o privilégio de a gente dividir fileiras aí, o Ombriar também. E é isso, eu também não quero mais ter delongas aqui não, porque tem bastante conteúdo, o Nelson realmente é uma pessoa brilhante, e eu não quero perder a oportunidade de ouvirmos aí bastante o que ele tem para dizer. Eu preparei apenas um tema para nos guiar aqui, apenas um esboço, e eu pretendo seguir um pouquinho, então, na verdade, a gente tem, digamos, um tripé aí, basicamente, três pontos principais para falar sobre a reabertura, e aí, alternando também, então, tanto com a visão do mercado, do shopping center, que o Nelson vai poder nos presentear com isso, mas também a gente intercalando com a visão jurídica da coisa, porque não nos esqueçamos, estamos numa reunião de uma comissão da Ordem dos Advogados do Brasil, se alientando, inclusive, que o Nelson também é bacharel em direito, também, então, conhece do direito, então, isso é ainda mais um dos skills aí que ele tem também e pode nos brindar. Nelson, sem mais delongas, meu querido, muito boa noite, muito bem-vindo, obrigado mais uma vez aí pelo privilégio, pelo prazer, pela presença, e está com a palavra, meu querido. Muito obrigado, doutor Aroldo, doutor Alexandre, doutores e doutoras, subseção Santo Amaro, da OAB, Comissão de Direito e Varejo e Shopping Center, muito obrigado pela oportunidade. Vamos falar um pouquinho de shopping center, essa pequena cidade dentro de outra, shopping center é uma área particular aberta ao público, um segmento de alto fluxo de pessoas, então, me permitam a gente fazer um pequeno overview sobre o nosso segmento. No Brasil, nós temos hoje 577 shopping centers, estava previsto aí para esse ano de 2020 a inauguração de mais 21 empreendimentos e, com certeza, por conta dessa intercorrência aí que houve com a pandemia, provavelmente alguns empreendimentos aí ou deixarão de ser inaugurados ou sofrerão um atraso na sua inauguração. Nós temos aí, desses 577 shoppings, nós temos aí mais de 105.500 lojas, são 2.900 salas de cinemas, 980 mil vagas de estacionamento, é um segmento que gera aí mais de 1 milhão e 100 mil empregos, num faturamento aí de perto de 200 bilhões de reais ao ano, tá? E com uma visitação mensal em torno de 502 milhões de pessoas. Temos 16 milhões de ABL, que é a área bruta alocável. Então, os empreendimentos, a gente acaba, quando a gente quer saber o tamanho do empreendimento, a gente pergunta qual a ABL do seu shopping e a gente acaba tendo um parâmetro do tamanho do empreendimento. Então, até 30, 35 mil de ABL, são considerados shoppings pequenos, de 35 a 50 de médio porte, acima de 50, aí são os grandes empreendimentos. Como eu estava falando para o doutor Alexandre no início, aí quando nós estávamos em off, eu tenho 23 anos na área de segurança privada, sendo que 20 deles em shopping center. Comecei minha carreira num shopping center do grupo Iguatemi, lá em Campinas, em uma função bem de base, que era como fiscal de piso. O fiscal de piso, para quem não conhece, ele está abaixo do vigilante. Ele é contratado por uma empresa, prestadora de serviço e não de vigilância. E depois fui tendo as promoções até chegar a essa função como gerente de segurança. E se alguém em algum momento dessa carreira falasse que em algum momento os 577 shoppings fechariam ao mesmo tempo, eu ia falar, cara, procura um tratamento, porque isso jamais vai acontecer. Isso é utopia. E aconteceu. Fecharam os 577 empreendimentos. Você parar os empreendimentos de uma cidade já é uma coisa que não dá para se pensar num estado e pensar no país inteiro. E gera um prejuízo estratosférico. É um prejuízo absurdo, não só em termos financeiros, em arrecadação de impostos para os municípios, estados e para o governo federal, mas eu acho que o maior impacto nisso tudo são as pessoas perdendo seus empregos. Eu tive a infelicidade, quer dizer, eu tive a felicidade de não fazer parte, graças a Deus, do grupo de risco e poder estar nesse momento tão crítico junto com a minha equipe diariamente aqui. Então, eu estou trabalhando desde o início na linha de frente com eles. Na minha avaliação, eu entendo que, enquanto líder, nesse momento, não me caberia pegar o meu notebook para casa fazer um home office. Dada a minha área e tal, claro, com o devido respeito a quem está no grupo de risco, eu tenho colegas da área que gostariam muito de estar junto com a sua equipe, mas não puderam. Então, essa foi a felicidade. A felicidade é eu estar na linha de frente, ainda estar com a saúde perfeita, poder estar junto com eles, mas eu tive a infelicidade de ver muita gente sendo dispensada. Então, as lojas seguraram o máximo que deu e a coisa foi afunilando, foi afunilando e a gente foi vendo uma coisa dispensar uma, duas, três pessoas, mas era coisa, gente, de 20, 30, 40 pessoas. Você encontrar no estacionamento as pessoas e falar junta aqui, junta aqui, vamos fazer uma selfie para guardar na memória. Cara, triste, triste, assim, bicho, menina chorando assim, parecia que tinha acabado de apanhar, sabe? Coisa, é assim, a gente contando, não dá para ter a real dimensão. Para ter uma ideia, um motoqueiro meu um dia encostou em mim e ele veio me falar, o cara estava chorando, eu falei, pô, mas o que aconteceu? Achei que tinha acontecido uma coisa e ele falou, cara, eu vi uma menina indo embora agora, uma vendedora de uma loja aqui, cara, menina chorando assim de solução. Então, era uma situação muito triste, muito triste e eu espero que a gente consiga reverter e logo, pô, a gente dar a volta por cima e essas pessoas que saíram rapidamente conseguiram uma recolocação e que voltam tudo ao normal, que é o que a gente mais torce, porque o emprego ele não só é necessário para a subsistência, para nós termos a comida na mesa, mas também para você se sentir útil, para você se sentir, ter uma, acordar de manhã e ter uma perspectiva, você ter, cara, sonhos, tudo vem através do trabalho honesto e digno, então, espero que isso aconteça logo. Nelson, só desculpa, eventualmente eu vou fazer uma interrupção aqui, por favor, me permita, querido, mas assim, você sente que isso possa ser relativamente reversível ou você acha que é uma tendência que, por exemplo, o pessoal que perdeu o emprego no segmento, você acha que tende a voltar, a recuperar esse emprego ou é uma tendência que, de repente, o shopping já volte, por exemplo, em um formato diferente, diminuto, menos pessoas ou outra operação, isso é algo que, por exemplo, se discute no segmento shopping centers ou não? Eu sei que você não está aqui para dar a resposta oficial pelo segmento, óbvio, desculpa se eventualmente está parecendo que eu estou te colocando em maus lençóis, mas é que você tem acesso para conversar realmente com o pessoal e, de repente, sente isso, essa possibilidade, porque é algo que me perguntam, na verdade. Então, olha só, o povo brasileiro por si só é muito otimista, e eu, particularmente, sou muito otimista, é claro que essa será um retorno gradual, mas a gente tem até a expectativa de como serão os primeiros dias tem gente que diz assim, ah, pô, vai ser um movimento tímido e tal, e você tem uma outra leva que diz o seguinte, não, cara, as pessoas estão loucas para respirar esse ar de shopping center, porque a Praia do Paulistano é o shopping center, e, pô, isso vai dar um movimento grande e tal, e aí eu entro com aquele negócio do seguinte também, o shopping cheio não quer dizer que ele esteja bom para o lojista, que se não houver o consumo, você pode ter gente circulando nos corredores para lá e para cá, e isso não ajuda em nada. Mas eu acredito que, eu tenho na minha expectativa que, assim, em novembro a coisa vai estar, assim, não acredito 100%, mas muito próximo disso. eu acho que, eu acho que dezembro a gente volta ao normal e aí 2021 a gente entra sorrindo novamente, entendeu? Até porque, foi o que eu falei, é um povo que luta bastante, guerreiro, não é à toa que tem aquele negócio, eu sou brasileiro, não desisto nunca, isso é uma verdade, e a gente só precisa torcer para, eu estou falando novembro, dezembro, mas que seja um pouco antes e tal, e essas pessoas vão, assim, voltando a economia movimentar daquele jeito, vai ser necessário essas pessoas novamente no mercado de trabalho. Então, é uma tendência. Perfeito, Nelson. Agora, até para haver uma contraposição, você falando sobre um overview do segmento de shopping center, do ponto de vista prático, operacional, seria interessante aqui a gente fazer um paralelo até para os presentes advogados que querem conhecer um pouco mais até do segmento, do ponto de vista jurídico, um overview, digamos, dos shopping centers, dos empreendimentos, que basicamente, hoje a gente tem, do ponto de vista jurídico, dois tipos de constituição de shopping center, do ponto de vista da sua natureza jurídica. O primeiro deles é a figura de um operador, de uma empresa operadora de shopping center, e que ela é dona de todo o empreendimento, e que tem aí as locações, então, os lojistas como os locatários, ela sendo, então, um CNPJ, todo que agrega isso. E existe uma outra forma um tanto mais condominial, em que cada um dos lojistas são donos de um pedaço daquele conglomerado que é o shopping center. E aí se assemelha muito mais do ponto de vista da natureza jurídica com o condomínio. Tanto assim que a grande característica na relação trabalhista, por exemplo, os shopping centers que fazem parte desse exemplo dois, desse grupo dois, por exemplo, os funcionários que trabalham para si são tutelados, são representados pelos sindifícios, que é aquele mesmo sindicato dos trabalhadores em condomínio residencial. Já os shopping centers que se abrigam naquele primeiro grupo de empresas que a administram. Opa, Larissa, se puder terminar aqui a apresentação. Vamos lá. Só ouviu aqui, Larissa, você começou a apresentar e tem que cancelar essa apresentação. Enquanto isso, eu vou continuando aqui. E aí, o primeiro grupo, então, que é um grupo de empresas que são administradoras, eles são tutelados, os funcionários, por exemplo, são albergados pelo CECOV, que é o sindicato de empresas que são administradoras de relações imobiliárias, entende? Então, de compra, vendas de imóveis também. Então, são situações um pouquinho diferentes quanto à natureza jurídica, só para a gente entender do ponto de vista da classificação jurídica, então, desse overview do segmento de shopping centers. Devolvo agora, Nelson, por favor, só fazendo essa observação. Obrigado, querido. Ok, vamos lá. Então, vou falar um pouquinho do shopping center Eldorado. O shopping center Eldorado é um shopping que foi inaugurado no dia 10 de setembro de 1981, às 19 horas, para fazer um paralelo com o início do nosso bate-papo. É um shopping com 75 metros quadrados de área bruta alocável, de ABL. Então, é um shopping grande. Nós temos um pouco mais de 3.500 vagas de estacionamento, um público diário em torno de 50 mil pessoas, são seis pavimentos, nós temos dois subsolos, uma das maiores alamedas de serviço em shopping center. Nós temos uma academia que é a Bodytech com 9 mil metros quadrados, é a maior academia indoor da América Latina. Nós temos uma praça de alimentação extremamente grande, com quase 70 operações, são 316 lojas no total, e foi o terceiro shopping de São Paulo, depois do Iguatemi e do Ibirapuera, e aí é um shopping muito democrático, um shopping que tenho certeza que vários dos doutores e doutoras têm alguma identificação com ele, seja na sua adolescência que é o... A gente, quando faz algumas... alguns eventos, o Dia das Mães, o Dia dos Pais, a gente sempre remete com a história das pessoas e aparece muita gente, é bem interessante isso, muita gente dizendo assim, poxa, conheci minha esposa no Eldorado, poxa, conheci... porque aqui nós tivemos algumas baladas, o resumo da ópera, nós tivemos, para o pessoal mais antigo, o Paladium, então, é um shopping que mudou muito ao longo dos anos, mas continua aí, firme e forte, e é um shopping bastante frequentado. E nós estamos aí, na expectativa, a gente... Nós fechamos, mas, ao mesmo tempo, a gente tem alguns serviços essenciais, então, o Carrefour permaneceu aberto durante esse tempo todo, a Drogazil também, e, mais ou menos, em torno de 40, 50, mais 45 operações de delivery, e chegou no momento que nós começamos também a trabalhar com o Drive-Thru. Então, é assim, foi uma forma do lojista dar uma respirada, nada perto do que, óbvio, o empreendimento aberto, mas, por exemplo, no dia das mães, tivemos algumas operações aí que as pessoas estavam bastante contentes pelo movimento de venda que teve, muitas pessoas faziam a compra pela internet e vinham retirar a sua mercadoria e não precisavam nem sair do carro, o próprio lojista leva até o veículo, é bem interessante. E estamos também no nosso estacionamento com uma tenda fazendo o teste do Covid-19 e também no estilo Drive-Thru, a pessoa para ali, não precisa descer do carro, acaba fazendo o teste, ele é pago, hoje está em torno de 300 reais, também tem dado aí um movimento razoavelmente bom. E é isso, o shopping center é essa cidade dentro da outra, é uma frequência diária, são públicos diversos, a nossa classificação, o nosso público é DA, final de semana a gente pega um pouquinho do C, é um shopping bastante democrático, é um shopping que atende várias camadas aí da nossa população, está numa localização muito boa na zona oeste, em Pinheiros, com fácil acesso, e agora um pouquinho mais protegido depois que proibiram as manifestações, ainda mais nesse momento que nós estamos atravessando, que foram proibidas as manifestações no Largo da Batata, que aqui é o nosso lado, então isso acaba nos ajudando um pouquinho, agora há pouco eu estava falando com um colega da Rede Guatemi, a gente já começou a conversar sobre o risco dessa entre aspas, manifestação que ocorreu no domingo e que isso há uma tendência de aumentar, mas como tem acontecido pro lado da Paulista, então pra nós assim, o nosso risco diminui um pouco porque tem uma certa distância, o colega nosso do Cidade de São Paulo é que está no olho do furacão, enfim, mas quando tinha aqui, eu cheguei a pegar alguns anos aqui no Largo da Batata, a concentração era enorme e quando aquilo saía, eu pegava aqui a Eusébio Matoso, que é na lateral do shopping, é bem, naquela época não teve quebra-quebra, foi uma coisa pacífica, tranquila, mas assusta, assim, pela quantidade e tal. Nelson, até isso me faz lembrar que em algumas ocasiões que a gente conversa, inclusive, sobre o segmento, quer dizer, o shopping, ele acaba tendo características muito similares entre si, lógico, que até o formato de constituição permite isso, por outro lado, cada empreendimento tem a sua característica muito, muito, muito peculiar, quer dizer, você falou que na Cidade de São Paulo, de repente, a questão das manifestações é algo muito latente, o que de repente para vocês não é tão importante, a gente conhece, por exemplo, que o shopping Frei Caneca, ele também teve algumas questões até, por exemplo, do pessoal do grupo LGBT também, que aí foi precursor e escolheu, adotou aquele shopping de uma forma carinhosa e a segurança acabou tendo que lidar isso, porque havia, às vezes, de um lado, um pessoal um pouco mais preconceituoso, do outro lado também um pessoal querendo exercer o seu direito e aí talvez foi precursor e isso acaba valendo e até eu tive o privilégio de participar com você em alguns fóruns de segurança de shopping center também, quer dizer, o pessoal da segurança de shopping center acaba entendendo que não há concorrência, né, fala, deixa o pessoal do marketing concorrer e a gente, em segurança, a gente dá as mãos aqui para que um dê dicas e para o outro, eu acho isso extremamente nobre, bonito, muito proveitoso e realmente são essas características que você estava comentando, né, Nelson? E aí, como você falou até do shopping Eldorado, e fazendo de novo, então, um paralelo do ponto de vista jurídico, que aí eu posso falar com relativa segurança e conhecimento de causa, né, há pelo menos uns oito anos a gente tem o privilégio lá de fazer a gestão jurídica lá de carteira lá do shopping Eldorado, né, e conhecendo o shopping, realmente a gente tem algumas características muito próprias lá. O fato, por exemplo, que a gente não observa em outros empreendimentos, Nelson, do fato de vocês terceirizarem muito pouco, né, isso é interessante. Só que, mesmo havendo uma terceirização mínima, ou seja, você tem, por exemplo, conservação, manutenção, limpeza, você tem a própria segurança, equipe orgânica, são funcionários registrados, contratados pelo próprio shopping, mas, e aí isso gera, obviamente, via de regra, um número maior, por exemplo, de reclamatório trabalhista, do que você tem em outros shoppings, porque aí você tem, basicamente, o pessoal com equipe própria, só a área administrativa, mas, apesar disso, o shopping Eldorado, ele tem uma característica de uma carteira, por exemplo, bastante controlada, e você não tem, por exemplo, muitos acordos, e você tem um número extremamente elevado, até de improcedência de demanda, que demonstra que, realmente, é uma carteira bem sadia também. Então, são características, assim, que podem ser totalmente diferentes de um empreendimento para outro também, não é? Isso é bastante interessante. E apenas fazendo alusão àquela minha primeira observação do ponto de vista jurídico, o shopping Eldorado, ele se enquadra naquele primeiro modelo, ou seja, de uma operadora de um shopping, que é dona de todas as lojas, de todo o espaço, e então, até, inclusive, seus funcionários, por exemplo, são submetidos, são albergados pelo CECOV, que é o Sindicato dos Trabalhadores e Empresas Administradoras de Imóvel. Eu, particularmente, discordo um pouquinho dessa configuração jurídica, quer dizer, só existem duas possíveis, eu enxergo o shopping center como um segmento próprio, único, muito peculiar, que é, talvez, um misto entre o varejo e o real estate, um meio do caminho aí, mas hoje, no Brasil, o grande fato é que ele é tratado mais como um real estate, como algo mais ligado à atividade imobiliária do que, propriamente, do varejo ou da mercancia, né? É isso, Nelson, fique à vontade, meu querido, devolvo a palavra aí para a gente continuar. Exatamente. Você estava falando com relação à característica, tudo influencia a localização, a forma administradora, por exemplo, você falou do Freikaneca, de um problema que eles tiveram lá atrás com o grupo LGBT, que foi resolvido, depois conseguiram achar ali o bom tom do negócio e acabou passando. E nós tivemos um shopping do nosso grupo, que é o shopping metrô Itaquera, foi o precursor do rolezinho. Então, também, em um determinado momento, é um shopping que fica no extremo da Zona Leste e em um determinado domingo, se não me falha a memória, o pessoal da comunidade, por não ter a permissão para fazer os seus encontros na própria comunidade, foram para o estacionamento do shopping. Isso acabou causando um transtorno muito grande e depois foi se adequando, foi se achando a melhor solução, mostrando também para eles que o empreendimento não comporta esse tipo de situação, não foi feito para isso e tal, que são todos muito bem-vindos, mas existe um regramento para a conduta, porque, senão, você acaba também espantando aquelas pessoas que buscam no empreendimento uma certa tranquilidade. Então, são características que cada empreendimento passa, cada um tem a sua particularidade e você falou uma coisa que é muito importante, até poucos anos atrás, e eu sou um dos que posso dizer que batalhei muito por isso, até poucos anos atrás, a segurança não trocava informações, nem dentro da própria administradora, que saia com uma administradora concorrente. E isso é muito ruim, porque nós chegamos num entendimento num determinado momento que, por exemplo, aqui próximo de mim nós temos o shopping Iguatemi, na Faria Lima, nós temos o Vila Lobos, do outro lado nós temos o shopping Cidade Jardim, e o fato de eu ter um número de ocorrência muito grande no empreendimento não faz com que as pessoas saiam daqui e falam, poxa, o Eldorado não é um shopping seguro, então eu vou para o shopping Iguatemi, eu vou para o shopping Vila Lobos. Quando há uma insegurança num shopping center, quem perde é o segmento. Então, nós começamos com essa visão, falamos assim, em se tratando de segurança, cara, o meu tem que estar seguro, o seu também e tal, o que vai atrair o público, aí vamos deixar para o marketing, para o pessoal do mix, para o pessoal do comercial, travarem as suas lutas, entre aspas, saudáveis para atrair o seu público. Agora, em segurança, todos têm que ser seguros, quem perde é o segmento. E aí nós começamos a fazer um trabalho bem bacana e hoje nós ampliamos bastante o número de gestores dessa área de segurança. Então, entendendo que eu não devo olhar só para o meu empreendimento, eu tenho que ajudar o colega que está próximo ou até distante. Hoje nós temos grupos da área de segurança de outros estados, inclusive. Então, o que acontece lá pode acontecer aqui, o que acontece aqui, porque normalmente vai migrando, começa numa determinada região, certo tipo de ocorrência e isso aí é uma tendência a se espalhar pelo país todo. E nada mais interessante e é o que é o nosso objetivo principal, que é a prevenção. Então, essa... Porque a gente fala muito... As pessoas, quando você pergunta assim, o que faz a segurança no shopping center? Todo mundo já fala assim, pô, é o cara que está ali para pegar quem está roubando. E é uma definição muito simplista do negócio. Claro que faz parte da nossa atribuição, mas eu costumo dizer que é a atribuição de número 40, porque antes disso você tem todo um trabalho. Aliás, hoje mudou a característica ao longo dos anos do segurança, porque o segurança antigamente era aquele cara que não deveria sorrir em hipótese alguma, ele deveria permanecer às 12 horas dele encostado numa coluna se possível atrás de um vaso onde ele via todo mundo e ninguém o via. E isso mudou. Hoje o segurança tem que ser um camarada extremamente simpático, um camarada que ele tem que parar onde o maior número de pessoas pode observá-lo, porque o conceito é diferente. As pessoas têm que olhar e falar assim, pô, se eu tiver algum problema aqui, é aquele abençoado que vai me ajudar. E a gente não fala só de security, não, nós trabalhamos também com safety, né? Então, a gente, ao contrário do que as pessoas pensam, nós temos um número muito grande de socorro de emergência dentro do shopping center. Eu costumo falar aí nas minhas apresentações, porque a parte mais bacana desse tipo de coisa é quando você e nós já recebemos e-mails e pessoas dizendo o seguinte, meu, se hoje eu tenho um pai ou se eu tenho uma mãe é graças a vocês. E por que isso? Porque a pessoa teve um princípio de infarte, a pessoa estava tendo uma... Pô, e o socorro rápido, nós temos um ambulatório médico equipado com uma ambulância, com motorista, com enfermeira, com médico, plantonista, então o socorro rápido fez com que a pessoa continuasse viva e isso não tem preço, não tem dinheiro que pague, então um e-mail quando você recebe um negócio desse, você consegue ver o quanto o trabalho, ele gera, um trabalho bem feito pode gerar um resultado tão bacana, então a segurança... Agora, é o que eu costumo dizer também para o meu time, falo, o nosso negócio não é segurança, e aí quando eu falo isso os caras ficam olhando com aquela cara de, cara, como não? Eu me visto de segurança, eu uso cap de segurança, eu uso lanterna de segurança, eu uso rádio de segurança e ele vem me dizer que o nosso negócio não é segurança? E aí eu explico, eu falo, não, o nosso negócio é locação de espaço, a segurança, ela está inserida nesse negócio, então nós temos que entender o nosso negócio, e não só a segurança, e por muitos anos a segurança se preocupou única, exclusivamente com a segurança, e por isso que o negócio não dava certo. Então, imagina o seguinte, você tem 316 lojas, nós temos procedimentos operacionais, os nossos POPs, para que haja uma convivência saudável dentro do empreendimento, então você tem hora para retirada de lixo, você tem hora para abertura, tem hora para fechamento, você tem hora para fazer vitrine, você tem hora para pôr cartazes, para uma série de coisas. Agora, o segurança não pode inviabilizar o trabalho do lojista, então a gente tem que facilitar a vida dele, e por muitos anos se teve isso daí, se tinha, o lojista tinha medo do segurança, porque o segurança não deixava fazer absolutamente nada. Então, quando a gente passa a entender que o nosso negócio vem da locação do espaço e que o lojista prosperando, o empreendimento automaticamente prospera junto, a gente muda o conceito, muda o pensamento e a gente vê que a área de segurança faz parte desse negócio e que deve ter uma visão macro, a visão de um todo. E aí, começa o negócio a funcionar e a gente começa a participar e ser chamado para as tomadas de decisão, porque muitos anos era assim, quem é o segurança? é o coitadinho que não estudou, não teve oportunidade, está ali, tem que estar e ele vai pegar aquele que está roubando. Então, era essa a visão e hoje não, hoje, quem conhece mesmo a área vai entender que nós falamos, nós temos hoje muitos planos, muitas, parte técnica mesmo, para você fazer um plano de segurança, você fazer um plano de crise e emergência, um plano de contingência, um CPTED, fazer um plano de continuidade de negócio, manuais de segurança do trabalho, manuais de segurança contra incêndio, então, assim, a área é bem complexa e precisa de texto, fazer uma boa análise de risco, fazer, colocar nas matrizes, saber onde você vai canalizar os seus investimentos através da matriz de risco, saber quais os seus riscos que se concretizando, qual o impacto que isso pode ter no empreendimento, qual a probabilidade dele acontecer, enfim, então, tem toda uma técnica, não é mais aquele negócio do gestor que ficava no mall, colocava, quando ele via o superintendente perto, que fala assim, eu preciso mais dois vigilantes, aí perguntar, pô, mais dois vigilantes, por quê? Não, porque eu estou achando que aquela porta ali está bem vulnerável, e no achismo, quando você fala, eu preciso colocar dois vigilantes, você tem que entender qual que é o custo desses dois profissionais no ano e o quanto isso vai impactar para o lojista, porque não existe milagre, às vezes eu pego o lojista e falo assim, poxa, eu estou achando que tem pouco segurança aqui, aí eu falo para ele assim, quanto mais o senhor quer pagar de condomínio? Aí ele fala, mas nenhum centavo, eu falei, então, não tem milagre, falei, se eu posso colocar 150 seguranças por piso, mas alguém tem que pagar essa conta, então, isso é o entender o negócio. Nelson, interessantíssimo você dizer isso, porque um dos pontos que realmente faz com que a gente vá no shopping center e escolha não ir na loja de rua, é justamente essa segurança também, então, a gente está falando, quando se fala em shopping center, a segurança é um dos pilares, é base, é onde eu consigo ficar à vontade com o meu iPhone de última geração, andando, analisando, passeando tranquilamente, bem tranquilo, e isso é, faz parte de um consciente coletivo também, o pessoal se sente, isso é uma resposta até de pesquisas feitas pela Associação Brasileira, de shopping center, o pessoal realmente se sente confortável, seguro dentro de um shopping center, mas segurança realmente vai muito além da segurança patrimonial, e a gente fala inclusive de cuidados para que o lojista que está lá também não vai se acidentar quando está limpando algo errado lá e tem chance de cair, quando, por exemplo, ele tem chance de, de repente, a coifa de uma das lojas da praça de alimentação não está nos conformes, o shopping vai fiscalizar, inclusive, e multar, e de repente tirá-lo de lá se ele não cuidar, não zelar, porque pode gerar um problema de segurança para todo mundo. Segurança do trabalho também, que a gente fala também, e é uma das competências, quer dizer, você lá no shopping, o primeiro contato que eu tive, isso, sei lá, uns oito anos atrás, que o TST lá, o técnico de segurança do trabalho, ele era da sua, ele está na sua gerência, ele responde para ti, foi algo que eu entendi, eu falei, poxa, é surpreendente isso, mas, e faz todo sentido, quer dizer, ele vai te dar as garantias de que realmente você está zelando pela segurança, e aí, indistintamente, se é do frequentador, ou dos colaboradores também, ou dos lojistas, e isso realmente pareceu bastante interessante e peculiar, e isso é bem legal. E outra característica também, que eu aprendi contigo, Nelson, não esqueço, foi que uma das ocorrências, que o pessoal às vezes não sabe, gera surpresa, uma das ocorrências mais difíceis de se trabalhar, qual que é o que você costuma dizer, Nelson, e que o pessoal se surpreende, porque pensa que é aquele assalto à mão armada que vem para levar as joias da Vivara, e de repente tem uma ocorrência que é muito mais sutil, só que gera um problema para todos os lados, e o que você costuma dizer que é essa daí? Então, eu costumo dizer o seguinte, quando você, se vem uma, se vem 10, 12 pessoas fortemente armadas para fazer uma joalheria, as pessoas não sentem tanto porque nós não temos esse poder de reação, e nem deveria, porque imagina um empreendedor, tem gente que fala assim, poxa, eu acho que a vigilância deveria portar pistola, e aí eu pergunto, para quê? Porque quando você está armado, você tem uma falsa sensação de que você vai resolver todos os problemas, e aí deixando bem de lado o desarmamento, quem é a favor ou contra, porque a opinião pessoal que eu tenho é diferente disso, mas no trabalho, eu trabalhei, quando eu comecei minha carreira, e até um certo ponto, eu trabalhava armado, quando o porte era estadual, e eu falava, poxa, não dá para fazer segurança num shopping sem arma, e aí o tempo vai passando, você vai amadurecendo, e você fala assim, cara, não só dá, como deve ser assim, porque imagina, e hoje uma discussão que eu vou um pouco além, é com, e até com, é com comandantes da polícia militar, e eu, a gente faz reunião com eles, e fala o seguinte, olha, nós temos discutido bastante os POPs, que são os procedimentos operacionais, que imagina o seguinte, a pessoa ali que fala assim, olha, roubo em andamento na joalheria do shopping Aldorado nesse momento, nós estamos numa área onde a polícia militar chega com muita rapidez, ok, então vamos falar, você tem 10 pessoas fortemente armadas dentro do empreendimento, e chega 15, 20 policiais também frente armadas, o que vai acontecer no mall? Uma carnificina, não vai, não vai resolver o problema, né, então você precisa de estratégias para resolver isso, então, 99,9% do tempo, o nosso trabalho é prevenção, a gente fica pensando, se eu fosse roubar, se eu fosse furtar, se eu fosse fazer alguma coisa que prejudicasse o empreendimento, onde eu faria, como eu faria, por onde eu faria, e aí a gente começa a fazer o tratamento, que é o tratamento do risco, para desestimular, porque a partir do momento que a ocorrência iniciou, os procedimentos mudam completamente, completamente, e não há, não há como a gente reverter isso no momento em que ele está acontecendo. Agora, nós estávamos falando da sensação de segurança dentro do empreendimento, quando você faz uma pesquisa, por que o cliente busca realmente empreendimento? É bem bacana, assim, a segurança, ela fica sempre entre as três primeiras colocações, junto com conforto e mix. Às vezes está lá em cima, às vezes está um pouco mais embaixo, mas sempre permeia ali nas primeiras posições, e é claro, isso até por conta da violência urbana, das coisas que a gente passa em termos de insegurança, então o shopping ainda é uma ilha de segurança. Mas, tem um lado que acaba complicando isso daí, que é a pessoa está dentro do shopping e aí ela acha que ela pode deixar o celular dela de última geração em cima da mesa e ir até o restaurante pegar a comida e voltar. E quando ela volta, já dá para imaginar o que aconteceu, a pessoa vira e fala quando você vai conversar com ela, ela fala assim, mas o shopping não tem segurança? E aí, eu já não atendo mais esse tipo de coisa, porque eu já atendi bastante, mas eu sempre costumo dizer o seguinte, olha só, segurança tem, mas a gente não tem um para cada pessoa. Se a partir do momento que a senhora chegasse na porta do shopping e eu falasse assim, olha, esse daqui é o Pedro a partir de agora, ele é seu segurança dentro do empreendimento, a senhora podia deixar sacola, podia deixar celular, podia deixar o que fosse, mas a realidade não é essa. Então, assim, nós temos esse tipo de ocorrência, o furto, ele é uma, na matriz que eu te falei da análise de risco, ele é uma ocorrência de alta probabilidade, porém, de baixo impacto. Então, as pessoas precisam ter os seus cuidados básicos. ao ir para o carro no estacionamento, as pessoas devem olhar, ver se não tem alguém vindo na direção, passe pelo carro, volte adentro ao empreendimento, se não estiver, por exemplo, for à noite, a pessoa não se sente muito tranquila, pode solicitar um segurança, será que alguém pode me acompanhar até o carro? Então, nós fazemos isso, apesar das pessoas muitas vezes não acreditarem, porque a gente ainda tem aquela coisa que segurança é o camarada que leva as pessoas que não têm uma conduta muito bacana para o quartinho, o quartinho da ressocialização e tomam atitudes não muito convencionais. Não fazemos mais isso, isso está do passado, hoje a coisa é muito dentro da legalidade, tem que ser assim, e dá para fazer um trabalho bacana agindo de acordo com a lei. Então, segurança está ali para ajudar e para estar com parceria, seja de quem vem passear, consumir ou está trabalhando no empreendimento, é uma área que mudou muito ao longo dos anos, tem muito área para caminhar, ainda precisa caminhar bastante, mas melhorou muito do que eu, quando eu comecei lá atrás, o negócio não era muito bacana não, tanto é que eu falava que eu vou ficar nisso aqui por um tempinho e vou embora, que eu não quero saber disso não. Eu lembro, Nelson. Uma oportunidade para fazer um negócio legal. Eu lembro que conversando inclusive com um amigo nosso em comum, de uma rede também bastante famosa de shopping center, ele falava que já teve momentos em que ele, armado numa moto seguindo atrás de bandidos e dando tiro e aquela coisa frenética de qualquer filme de ação de dar inveja, roteiro de um filme muito bom. Mas isso realmente mudou e com toda certeza não mudou porque o pessoal se acovardou ou porque a segurança ficou menos eficiente. Ao contrário, porque depois de muito estudo, quer dizer, até o Josué, que no começo eu agradeci a presença, é alguém que também é um dos entusiastas do aperfeiçoamento intelectual, técnico da segurança. Isso é um caminho que é sem volta e tem acontecido bastante. Até conversamos por ocasião da criação do INESP, Instituto Nacional de Estudos de Segurança Pública e Privada. Quer dizer, a segurança realmente está tomando outro corpo, muito mais técnico e assim, eu só tenho a parabenizar realmente vocês da segurança. E é interessante, Nelson, fazendo de novo um pequeno paralelo à questão jurídica também, que esse desleixo talvez do consumidor um tanto exagerado também, o direito ele não premia. quer dizer, há na relação de consumo do shopping center aquela obrigação talvez um pouco maior de zelar sim pela segurança, ok, há dentro até da contratação, digamos, de um frequentador ali, essa certeza ou pelo menos essa esperança de que haja sim a segurança, mas isso não vai franquear necessariamente ou autorizar o consumidor a agir em total desconformidade, como a gente até conversou certa vez de um caso emblemático em shopping center sem querer até abrir o empreendimento, mas de uma senhora que ela foi numa das lojas logo na entrada do shopping center, uma loja nesse caso era de bom, a loja eu posso falar porque ela está em alguns shopping centers que era a Offner e ela sentada ali perto da Offner ela colocou uma bolsa segundo a Lega que tinha pertences a bolsa custava R$17 mil e os pertences ali dentro algo em torno de R$120 mil e ela colocou essa bolsa numa outra mesa lá atrás e ficou tomando café com o esposo aqui e a bolsa lá atrás quer dizer primeiro que talvez não seja nem tão crível que uma bolsa custe necessariamente esse valor e tenha quando eu vou passear no shopping perto de R$120 mil em joias e utensílios ali dentro da bolsa mas sem querer duvidar do poderio econômico de cada um mas a questão é se eu tenho R$120 mil ali numa bolsa é compatível com o homem médio eu deixar essa bolsa inadvertida ali numa posição ali sem qualquer guarda e esperar que a segurança faça esse milagre todo ou entende ou será que eu não estou aumentando muito o risco da atividade econômica do shopping center quer dizer e a tendência é que o judiciário não tenda a privilegiar esse tipo de excesso de descuido por parte do consumidor e aí punir bastante sobre maneira ou exigir sobre maneira também o dever de guarda o dever de proteção o dever de zelo no empreendimento do shopping também isso é bastante curioso também quando se fala em questão de segurança para shopping center Nelson se você me permite eu gostaria de adentrar no ponto nervoso no ponto crítico do nosso encontro aqui que é a reabertura que foi exatamente o terceiro ponto que eu deixei aqui mas eu acho que é interessante a gente começar a abordar esse ponto pode ser? ou você tem mais alguma consideração a fazer? não, claro com relação a ocorrência eu sempre costumo dizer o seguinte nós investimos bastante no shopping center não só na mão de obra mas também na tecnologia até porque nós precisamos sempre quando há uma ocorrência desse tipo que você mencionou eu tenho que demonstrar que não houve negligência por parte da minha equipe ou do nosso empreendimento naquele furto que nós não contribuímos para que aquele evento acontecesse e isso acaba nos ajudando numa eventual defesa eu sempre digo eu costumo dizer o seguinte a impressão que se tem é que quando a pessoa ela tem o direito dela mas quando ela adentra um shopping center eleva esse direito a potência a 10 então tudo é a pessoa escorrega porque vocês vão secar eu vi uma vez eu estava almoçando uma pessoa pegou uma bandeja e o refrigerante tombou e caiu e a pessoa que vinha atrás não viu já escorregou ali deu o que fazer piso molhado e aí quer todo tipo de tratamento enfim e foi uma fatalidade mas a gente tem que pegar ir atrás de imagens para fazer a prova de que assim olha não é que o piso estava molhado a meia hora 40 minutos foi uma negligência da conservação e limpeza ou do meu segurança que não viu foi uma fatalidade mas se você não tiver ali bem calçado isso pode virar uma indenização e fora aquelas que que são assim infelizmente de má fé carro batido por exemplo depois que nós fizemos uma uma colocação de várias câmeras entrada e saída nós diminuímos bastante a indenização porque a pessoa entrava aqui e falava bateram no meu carro e você pagava e nós já tivemos casos que você liga para a pessoa falando assim olha o seu processo foi indeferido porque a gente vê através das câmeras que o carro já adentrou batido e o cidadão simplesmente virou e falou assim não, não fica tranquilo eu falei que foi num estacionamento que eu paro lá perto de casa e eles já se prontificaram a apagar ou seja é uma fé né bicho complicado mas podemos falar daquela ali já foi contaminada mas enfim então mas vai a segurança tem que fazer essa orientação e você quando lida com o público a coisa é bastante complicada assim então o meu problema vai começar na hora que abrir mas teremos todo o acesso controlado o nosso a princípio pelo que a gente tem discutido em reunião será permitido somente 20% da capacidade do que o shopping recebia isso é um cálculo que foi feito pelo nosso consultor que nos auxilia no auto de historia do corpo de bombeiro então um cálculo todo feito por metro quadrado de mol e as lojas também tem o cálculo feito pelo metro quadrado para a quantidade de pessoas internamente e entendemos também que a permissão e aí vai a minha ressalva que eu eu não acho muito prudente mas pelo que tudo indica o decreto nos permitirá abrir por somente quatro horas por dia e eu não acho isso muito interessante porque quando você abre só por quatro horas em tese você concentra o número de pessoas e se você permitisse a abertura por oito horas isso seria pulverizado então o risco diminui mas pelo que a gente tem visto aí vai ser por quatro horas Nelson essa eu acho que é de longe a maior discussão quando falávamos até com superintendentes de shopping center também a respeito quer dizer essa redução o horário reduzido isso eu levei inclusive a um dos vereadores que participam do comitê de líderes inclusive na vereância aqui da capital porque ou seja o governador ele falou a partir de primeiro de junho por mim está liberado a capital ok mas vocês conversem então com a prefeitura então as associações mandem lá o ofício digam o que vocês pretendem fazer né e a prefeitura através das suas secretarias de seus órgãos ela vai dizer ó beleza está liberado ou não ou faça assim e faça sabe você tem notícia já que a Bracia inclusive protocolou isso né representando os shoppings é isso já inclusive inclusive a Bracia já tinha esse protocolo já pronto nós temos até hoje 248 shoppings que reabriram em 15 estados de 111 municípios então isso já estava pronto e assim terá uma particularidade como nós comentamos de um empreendimento ou de outro mas via de regra os protocolos os procedimentos serão muito muito parecidos até porque as administradores se conversam então olha vou fazer isso o outro também acaba votando e as boas práticas vão sendo disseminadas entre as administradores entre os empreendimentos então eu acredito que isso aí é opinião do Nelson Júnior minha opinião particular eu entendo que o governador não teve a coragem de falar olha vamos estender o nosso isolamento social por mais 15 dias e aí a forma que ele obteve para fazer isso foi o seguinte olha vamos flexibilizar a abertura a partir do início de de junho mas antes tem que mandar um protocolo para a vigilância sanitária dar o ok e para a prefeitura dar o ok na melhor das hipóteses isso leva uns 15 dias entendo eu qualquer coisa antes seria aí um milagre então estamos trabalhando com essas hipóteses mas assim estamos preparados para abrir a qualquer momento então em termos de comunicação visual como eu falei o nosso já está tudo colocado o nosso planejamento a nossa estratégia para essa reabertura já está pronta e é só é só o prefeito falar olha shopping center está liberado nós abrimos imediatamente no dia seguinte mas eu entendo que as pessoas virão o empreendimento e com muita tranquilidade assim não tenho por que ter medo ou por achar que está exposto ao risco seguiremos todas as as orientações inclusive nós temos aqui um ambulatório médico como eu comentei com um médico responsável e a gente tem conversado bastante com ele a respeito disso então estamos bem tranquilos nessa reabertura não perfeito agora Nelson opa cortou o microfone aqui bom pessoal tem falado bastante sobre o horário reduzido eu fiquei um pouquinho sem o teu áudio Nelson não sei se você falou da redução e o problema que seria a redução você comentou até que isso privilegia talvez o encontro de pessoas quer dizer se eu teria por exemplo 12 horas dentro de um range de 12 horas das 10 às 22 você está sem áudio Nelson ah tá e aí a chance de de repente eu encontrar alguém nesse horário reduzido de 4 horas é muito maior então isso privilegia a possibilidade de contágio então isso foi uma das maiores críticas só que é incrível que a própria Abrace também observando até alguns protocolos internacionais de países que já voltaram já contornaram aí talvez o momento crítico da pandemia eles adotaram também a Abrace foi como ela tem muito essa facilidade com o ICSE que é por exemplo International Council of Shopping Centers ela também se baseou nesses modelos e adotou também como sugestão aqui ou seja mandando até para a própria prefeitura também isso aliás entre outras medidas também eles falaram sobre metade do acesso ao estacionamento também quer dizer eu não teria todas as vagas ali também disponível os empreendimentos teriam metade do que seria isso a fereção de temperatura totens com álcool em gel para as pessoas que vão lá participar elas que vão adentrar no empreendimento elas já utilizam ali também ou até os tapetes serão higienizados agora também quer dizer isso são todos cuidados que também são tomados de uma forma geral por todos os empreendimentos exatamente praça de alimentação desativada já tiramos todas as cadeiras nós tiramos porque as pessoas podem chegar na praça de alimentação pegar o seu produto e deslocar não pode consumir no local então evitar que isso aconteça nós tiramos todas as cadeiras então tem praça de alimentação vai ser desativada por enquanto isso é importante porque o pessoal também é uma dúvida muito comum que me perguntou a próxima praça de alimentação está fechada então significa que eu vou no shopping não tem restaurante aberto são coisas diferentes o restaurante funciona só que quase que num sistema de delivery ou seja eu pego ali pra viagem e posso consumir transitando pelo mall só que não vai haver digamos essa aglomeração então na praça de alimentação o pessoal sentado ali convivendo certo? mas isso é interessante agora só privilegiando aí a pergunta do doutor Marcelo Kowalski que eu achei extremamente pertinente e o custo que implica nessa abertura por apenas 4 horas não me parece que esse tenha sido um estudo feito o Nelson pelos órgãos que realmente privilegiam essas 4 horas sobretudo o governo estadual ou eventualmente a prefeitura até porque seria um estudo talvez impróprio porque existem operações lojas que por exemplo se dariam super bem de repente com 4 horas e tem negócio que de repente é inviável ele pra manter aberto por essas 4 horas ele eleva o custo ali em 90% quando fatura 30% do que seria isso é um grande problema também e aí eu até emendariam a pergunta na questão de peraí mas então o lojista é facultativo pra ele? ele vai poder dizer ah não mas eu então não vou abrir o shopping abre aí mas eu não vou participar dessa reabertura como que vocês veem que isso vai ficar Nelson? realmente sem dúvida nenhuma hoje com ele fechado nós temos a não utilização do ar condicionado desligamento das escadas rolantes a própria iluminação do mol nós deixamos assim muito muito baixa somente as de emergência e isso diminui porque como é que funciona como é que se paga tudo isso segurança manutenção é com o dinheiro do condomínio é como se fosse residencial você mora num prédio você paga um condomínio pra custear manutenção de elevadores funcionários limpeza tudo isso no shopping é exatamente igual com essa reabertura sem dúvida voltará ar condicionado e ar condicionado não é de um empreendimento desse não é um ar condicionado como um residencial ou de uma empresa de pequeno porte pra se dar uma partida num num equipamento desse aqui ele vai aí mais ou menos uma hora e meia antes da abertura do shopping pra poder chegar e atingir uma temperatura agradável quando as portas se abrem ao público então isso vai elevar o custo o que nós estamos aqui planejando é porém não é ainda o martelo o martelo batido é o seguinte é a loja abrir por oito horas sendo que as quatro primeiras horas ela trabalha em sistema de delivery e drive-to e as quatro horas seguintes realmente aberto ao público daí talvez justifica o lojista ter essa venda e ter essa essa lucratividade aumentada porque se for por quatro horas acaba complicando até pra pra funcionário pro gasto que se tem o custo que se vai ter pra abrir de repente a conta não fecha porque aí ele tem que acabar a suspensão do contrato dos colaboradores ou seja o colaborador retorna ele tem que pagar o salário do funcionário só que pra faturar pouquinho também e dificulta não é Nelson? Exatamente e se você mantiver por oito horas de repente justifica você até fazer um esforço pra manter essa sua mão de obra por quatro horas ele vai reduzir isso e realmente não conseguirá arcar com essa despesa de mão de obra que é o que eu falo é a mais significativa porque lida diretamente com pessoas mas vamos ver a gente também não não sabe por quanto tempo pode ser que a permissão porque é tudo um ponto de interrogação é muito esse é a pior é o pior cenário não se tem uma olha nós vamos abrir por quatro horas dali a trinta dias abriremos pra seis horas mais quinze dias pra oito então fica muito no tá bom abriu por quatro horas mas qual que é o próximo passo e aí esse é o grande problema vão ver depois só e aí você pode ficar quinze dias com quatro horas você pode ficar trinta dias você pode ficar quarenta e cinco sessenta noventa dias em quatro horas então isso é uma coisa surreal é então assim nós vamos a pós-abertura é vai ser gradativo o cenário muda já tem né já com ele fechado já muda o que vale hoje já não vale na semana que vem então é é uma mudança a cada dia que passa então mas eu espero que mude assim pra melhor que que se faça abertura que se se melhorem os índices os números e a gente possa voltar nossa vida ao normal aí o mais rápido possível que é o que mais as pessoas anseiam no momento é quero voltar pra minha vida normal teremos algumas operações aí por exemplo cinema academia teatro o nosso teatro aqui é um é forte demais nós tínhamos uma peça de comédia no sábado à noite o nosso teatro tem capacidade pra 750 pessoas lotava todos os sábados todos os sábados lotados e isso aí vai levar um bom tempo porque são segmentos de alta concentração de pessoas né então e a gente tem que pensar naquelas pessoas que trabalham nesses nesses locais também nos operadores desses desses equipamentos né como é que como é que farão então é é bastante delicado sim e essa volta ela vai servir talvez até como um certo teste não é o Nelson porque como foi também com aquele rodízio que sem fazer muito juízo de valor mas pelo menos a grande maioria das pessoas entenderam que foi extremamente equivocado né e aí até que de repente a prefeitura também voltou atrás e falou olha realmente acabou privilegiando talvez o contato o aumento do contágio em transporte público então de repente até como Maria Lúcia aqui está dizendo mas quatro horas só causará aglomeração e não o contrário quer dizer então talvez esse teste vai justamente ver isso eu estava falando com o vereador e ele falou olha Marou daqui a gente tem que digamos estar com um olho no peixe e outro no gato então falando talvez do segmento de shopping center pode ser que realmente privilegie a aglomeração mas você pensa também que de repente naquele horário então o pessoal vai aproveitar o momento que está em trânsito está indo para para a faculdade ou está indo para o trabalho e passa no shopping vai naquele horário não vai depois então assim há uma justificativa pelo menos do ponto de vista global aliás é uma discussão que eu tenho também para quem quiser acompanhar numa live no Instagram vou estar falando com o vereador na segunda-feira para quem quiser também que tiver interesse segue no Instagram no meu perfil lá é arroba siga o Haroldo e aí vocês veem lá que a gente vai falar um pouquinho a respeito mas é uma dúvida que realmente eu tenho bastante latente mas eu acho que vai servir como teste também Nelson não tenho dúvida que assim a solução não há porque a gente está passando por um momento muito ímpar quer dizer fechar com os 577 shoppings de uma vez só isso é loucura nem qualquer pesadelo a gente previa um negócio desse tem uma coisa que a gente faz e modéstia à parte a gente faz bem na segurança que é o planejamento vendo todos os cenários e conversando com várias pessoas porque eu vou fazer uma análise de risco aí vou colocar numa matriz lá no guia no Business Impact Análise e de uma área por exemplo de marketing ou do financeiro eu preciso falar com o especialista daquela área se aquele risco em se concretizando e parando determinado processo qual é o impacto que isso dá na área e no empreendimento e o meu sentimento é que não se teve uma conversa por parte seja do governo ou do governador ou do prefeito ou da equipe óbvio não são só eles em trocar essas ideias e conversar com pessoas para saber com especialistas para saber por exemplo estamos falando de uma coisa super simples vamos permitir a abertura do shopping center por quatro horas será que não tem nenhum abençoado que chegou lá e falou querido com quatro horas a gente se nós teríamos vamos lá cinco mil pessoas em quatro horas é diferente do que cinco mil pessoas em oito horas isso dilui então assim é uma coisa em tese simples mas que não se faz que desde o início e aí nós podemos falar de maneira geral muito e aí o que é muito ruim e prejudica para caramba é o achismo então acho que é isso acho que é aquilo o pico vai ser o pico era para ser no meio no começo de abril depois passou por meio depois foi para o final depois foi para maio e aí as pessoas passam a não acreditar então é a mesma coisa por exemplo que eu falo aqui num empreendimento vamos lá começa um incêndio as pessoas o que elas esperam que teremos pessoas capacitadas para dizer olha saia aqui pela direita e as pessoas vão seguir você falando com firme agora você imagina que chega na metade do caminho tem um outro segurança falando não tá louco aqui não é para lá para outro lado as pessoas já começam a não acreditar mais e aí cada um vai fazer o que bem entender e aí é onde você tem a desgraça do negócio então é isso tem hora vamos para a direita agora vamos para a esquerda esse negócio da fechamento primeiro de avenidas você fecha tá bom fecharam quatro cinco avenidas você pega a rua paralela e vai pelo lado aí depois você faz o o rodízio todo mundo todo mundo vai pela mesma rua que não era opção e agora acaba sendo a única opção pois é aí você pega uma outra coisa o rodízio 24 horas eu tinha vigilante que vinha com seu carrinho ali o cara tá sozinho no carro dele protegido e protegendo quem realmente não tem essa condição e precisa pegar uma condução e aí não pensaram no seguinte imagina o meu vigilante o meu supervisor que trabalha à noite que ele chega aqui no dia que ele pode transitar e no dia seguinte ele não consegue ir embora porque é o dia do rodízio dele então é uma loucura uma coisa doida então assim aumentou o transporte público eu tenho um supervisor meu que veio do que veio do metrô e ele tem contato com as pessoas lá falou cara agora tá tudo aglomerado tá tudo um em cima do outro então assim cara é surreal são medidas medidas que que levam ao descrédito e aí fica nessa coisa falando ah porque a população não ajuda a população não é que a população não ajuda o que acontece é que quando você não acredita em quem tá no comando vira uma loucura né então você pega ah é o supermercado pode ficar aberto a farmácia pode ficar aberta pô o motoboy pode andar pra lá e pra cá esses são o que imunes assim são Highlander não pega não sabe e aí ou ou o que é pior a família deles não tem tanta importância eu só vejo lá aquelas meninas no caixa ali do 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 Carrefour lá tá então cara eu sei que não é óbvio que não é uma coisa simples né quando eu falo pelo seguinte quando você vai tomar determinadas medidas dentro de um shopping center existe uma complexidade aí você passa isso pra cidade aí você passa isso pro estado aí você passa isso pro país é óbvio que a a coisa vai tomando proporção e ficando cada vez mais complicada mas eu entendo que o o nosso problema maior é foi terem politizado o vírus né se talvez nós tivéssemos tratado única e exclusivamente da saúde pública talvez não teria dado esse problema todo não teria sido uma coisa tão complicada enquanto os outros estão voltando já estão começando a respirar a gente ainda tá dando cabeçada aqui então aí você pega por exemplo a Osasco tá na fase 1 mas a a a a a a São Paulo já tá na fase 2 é tranquilo pô o cara sai de lá e vem aqui e depois volta pra lá atravessando uma rua às vezes né uma rua o cara não precisa muito o cara vai a gente tem o aquele shopping de Osasco que eu comentei com você hoje até shopping União tem Osasco União o Continental quer dizer você atravessando ali você sai é uma rua mesmo e aí você já tá e o pessoal vai no Vila Lobos por exemplo só que tem um monte de gente de Osasco vindo agora do Vila Lobos porque não tem opção quer dizer de novo acaba você aglomerando por exemplo no Vila Lobos o pessoal que iria no shopping de Osasco também é o mesmo problema Nelson eu preciso dizer o seguinte o vírus chega até ali e fala aqui ainda é Osasco então vamos ficar a gente tá caminhando então pro fim na verdade estouramos um pouco o horário aí eu quero em respeito até os presentes e agradecendo mais a presença de todos que ficaram aí numa sexta-feira noturna falando sobre direito shopping center reabertura do comércio mas então temos duas perguntas aí que ficaram pendentes e que eu queria encerrar com elas então a gente aborda e caminhamos pro fim uma delas tá aqui havendo abertura do shopping todas as lojas internas voltarão a abrir pela fase de retorno eu acredito que você até abordou um pouquinho dizendo por exemplo sobre o teatro sobre aquilo que promove um pouco mais de aglomeração até o funcionamento também da praça de alimentação que embora haja abertura dos restaurantes será mitigado também ali mas quer falar um pouco tem o seguinte você fez uma pergunta com relação assim ah o cara é obrigado a abrir olha só por contrato sim mas nós estamos vivendo uma situação diferenciada se a pessoa fala assim olha pra mim o prejuízo será maior eu abrir do que eu manter fechado até abrir as oito horas é discutido caso a caso não dá pra você chegar pro camarada e falar não você tem que fazer isso tem um contrato assinado mas o que nós estamos atravessando extrapola qualquer contrato tem que ter eu acho que antes de mais nada aquilo que que o mundo anseia é bom senso bom senso diálogo exatamente eu ia dizer que assim a despeito do que acontece via de regra numa relação comum quer dizer a prefeitura vai liberar pra que o pessoal abra mas se não for abrir a loja de rua ela tem a possibilidade de decidir não abrir por exemplo ela não está descumprindo um decreto estadual ou municipal se não for abrir já no shopping center não é por força contratual porque o shopping é como se fosse eu sempre falo aqui até nas nossas reuniões é o regente de uma orquestra uma orquestra denominada mix que é um mix de lojas que inclusive é muito arquitetado pra que atenda o público de uma forma correta onde que eu entro o piso em que loja pra que converse com o público então isso é importante que o shopping tenha esse poder e pra ter esse poder ele via de regra tem contratualmente o poder de falar cara infelizmente você não pode decidir não trabalhar mas como o Nelson está dizendo exceções serão abertas as pessoas estão pensando de forma diferente e eu acho que isso vai até no caminho da outra pergunta que foi feita pelo David aqui também que ele fala o seguinte Haroldo para o setor jurídico a tendência é de vários distratos e muitas ações entre lojistas e shopping nesse processo de retomada isso pode impactar o setor de shopping center na opinião de vocês nossa sem dúvida David isso é tão importante tão claro pra mim que aliás é uma das críticas que eu faço ao jurídico estamos aqui entre colegas então eu me sinto bastante à vontade de abordar esse assunto de fazer essa autocrítica à classe de advogados porque os advogados infelizmente e aí menos culpa dele mas culpa talvez de um sistema a gente foi treinado na faculdade o Nelson também é formado em direito ele sabe disso a gente treinou cinco anos de faculdade pra aprender a ser uma pedra no sapato do adversário pra litigar e o conceito de um bom advogado é aquele que litiga a gente não tem tantas habilitações na conciliação na mediação em técnicas de negociação e aí o remédio jurídico pra por exemplo a inadimplência é uma ação de despejo então pro jurídico resta basicamente a ação de despejo só que você entrando com uma ação de despejo contra um cara que há 20 anos ele paga o aluguel pontualmente e de repente ele não tá agora pagando como faz? será que o juiz ele vai falar não, tudo bem despeja da mesma forma ou ele vai agir com uma parcimônia então talvez o empreendimento tem que repensar a forma de agir ou do remédio da solução jurídica pra isso e aí os advogados por exemplo vão ter mais skills em negociação e isso que eu tenho abordado inclusive bastante recentemente sobre a necessidade dos advogados melhorarem em negociação não é Nelson? você tava dizendo é e tem uma outra coisa também que tem que ser levada em consideração porque quando você faz uma ação de despejo aquela loja ela fica vazia ela fica tapumada e o empreendedor passa a custear o condomínio então além de não entrar o aluguel sai para o condomínio e se você tiver um número muito grande de tapume isso deixa o shopping também sombrio sabe não é então assim eu acho que é o momento de sentar e e analisar caso a caso e evitar com que essas pessoas deixem o empreendimento às vezes é preferível fazer uma redução mas que ela permaneça no empreendimento então também é uma coisa levar em consideração perfeito até porque alguns costumam dizer que vacância dentro de alguns shoppings acaba sendo um câncer e é muito ruim para quem está frequentando ver tapum e tapum e falar esse shopping está fechando está quebrando está falindo então não faz sentido e se a gente tratar com todo o rigor que pede a lei o inquilino e o inadimplente nesse momento já não faz sentido e muito bem trazido aí por César Valdez até 31 de outubro está proibido o despejo sim lei 1179 foi proposta pelo Anastasia senador passou pela câmara foi aprovado e não vai permitir eliminar de despejo por exemplo quer dizer aí vai ter todo um processo que tem que ter uma cognição exauriente já não mais a sumária para que o juiz só em sentença ele dê o despejo decreto mas aí o pessoal fica lá devendo e como faz e aí o jurídico faz o que? com esse inadimplente recalcitrante sem poder valer-se do despejo a negociação é isso e o shopping ele acaba matando a galinha dos ovos de ouro quando ele simplesmente estirpa aquele lojista sem grandes filas que hoje em dia está para poder colocar alguém no lugar Nelson eu estou muito feliz cara com essa troca você sempre 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 por onde passa para poder palestrar para trazer ensinamentos você sempre dá show sempre contribui bastante e aqui não foi diferente eu fico bastante feliz primeiro por ter aceito o convite segundo por ter contribuído sobremaneira para a nossa comissão às vezes às vezes eu penso em não aceitar porque diante de um público dessa dessa envergadura é difícil você falar aqui por mais que que fale olha o cara conhece um pouco da área tem 23 anos na área de segurança mas eu confesso que sempre dá quando dá aqueles cinco minutos antes de entrar dá um frio na barriga eu confesso para você que as nossas conversas no café são bem mais tranquilas agora chegamos ao final é que mas eu espero ter contribuído eu vejo pela quantidade de pessoas participando cara sexta-feira é uma hora dessa olha ele é muito bacana ver e essa troca de informações eu gosto muito de estar aqui de estar aí também a gente aprende trocando ideias vendo outros pontos de vistas o que me deixa hoje muito chateado e muito triste é que quando você tem uma opinião diferente claro que não é o nosso caso aqui mas em muitos lugares quando você tem uma opinião diferente uma opinião diversa você sofre ataques assim que parece que a pessoa vai pregar você na parede no primeiro momento e isso é muito ruim porque as pessoas o bacana de tudo é isso é eu gostar do branco você gostar do azul o Alexandre gostar do verde a Lilian gostar do amarelo o David gostar do abóbora e aí cada um vai defender o seu ponto de vista e fala pô cara olha o branco é mais legal por causa disso você vai falar o amarelo é mais legal por causa disso e não fala assim pô ele gosta do branco então é um assassino um matador um louco um desequilibrado e aí eu acho que essa polarização é que está levando a gente a essa loucura mas graças a Deus existem ainda pessoas equilibradas e grupos como esse aqui se propõe a uma sexta-feira sentar e eu vejo pelo rosto das pessoas ainda tem um sorriso no rosto isso é o que é melhor ainda né porque Nelson o mais 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 obrigado eu sou obrigado a concordar contigo com relação ao nível dos colegas eu fico bastante honrado com a presença de todos muitíssimo obrigado pela propriedade das perguntas pela participação estamos caminhando para o fim mas de qualquer forma eu não tenho nem receio de falar e eu acredito que estou falando em nome de todos aqui foi excelente foi muito bom deu show e fico mais uma vez bastante honrado com a sua participação e com a contribuição meu querido me despeço sem mais delongas muito obrigado e vou avisando e para quem quiser fazer parte converse depois com o Alexandre Fante com o doutor Alexandre Fante para fazer parte venha para a comissão de direito do shopping center de varejo a gente vai sempre tratar temas como eu digo um tanto mais laicos mas é que eu acredito numa advocacia que para ser mais eficiente tem que ser técnica tem que saber sobre o negócio do cliente por isso que a gente vai sempre abordar e conhecer um pouco do segmento de shopping centers Alexandre quer a palavra para encerrar É só agradecer a palestra hoje não tem a pergunta do milhão mas agradecer a disposição a disponibilidade de vocês todos foi realmente um tema muito esclarecedor para todo mundo então desejar boa noite desejar sucesso para todos e que essa reabertura venha de fato como a gente ouviu aqui acompanhada de muita cautela de muita precaução e proporcionando muita segurança para nós que passaremos a utilizar de uma maneira diferente agora um novo normal mas eu tenho certeza que todos estarão preparados para nos receber de uma forma segura e de uma forma mais acolhedora do que nunca então eu desejo boa noite em nome de toda a diretoria e sucesso para vocês se cuidem e um bom fim de semana e amanhã temos aí o primeiro simpósio de direito previdenciário então os colegas que estão aqui ainda não percam amanhã vai ter a partir das nove tá bom isso aí um abraço a todos obrigado uma boa noite a todos